Aqui na Rua do Sol, do bairro Prata, essa imensa escola que tem uma estrutura muito grande realmente para o município de Rosário e para um bairro que é bastante populoso como o bairro Prata. Essa escola já foi alvo de inquéritos, inclusive judiciais, envolvendo a ex-gestora, a prefeita Irlaí e a atual gestão que ficou de se responsabilizar em construir uma nova escola para os moradores aqui da Prata. Enquanto isso, a reclamação aqui ou as reclamações são constantes dos pais que muitas das vezes têm que colocar seus filhos para estudarem longe de casa e uma escola que foi adaptada aqui através de uma casa alugada não oferece as condições dignas para oferecer um ensino de qualidade que ofereça um conforto para as crianças. Nós já vimos várias polêmicas envolvendo essa escola, inclusive um vídeo gravado por uma ex-aluna que através de um comovente apelo mostrou na época o drama dela e de toda a comunidade. Vamos rever agora este vídeo. Diz Helena, eu estudei nessa escola aqui no terceiro ano. Quando essa escola estava pronta foi um sonho para mim, né? Mas eu fiz conta que eu passei. Vamos entrar aqui para ver se não está. Aqui era a sala linda e engraçada, mas agora não tem nem teto, não tem portas, só tem parede. Mas não tem nada. Aqui é a diretoria, gente, ó. Olha como está vendo quebrado. Ali era a pontinha que plantava. A gente plantava as coisas ali, plantava para deslizar, plantava um monte de coisa. Ó. Oi, gente. Nossa, eu me lembro daquele fatidinho ali. Aquela última sala. Era a minha sala. É triste ver nossos sonhos esquecíveis. Dinheiro graçado, porque quando a escola aqui ficou pronta, deram uma felicidade tão grande para a gente. Agora como está? O estado disso aqui é o meu preferente. A escola Maria Clara Machado vai ficar esquecida mesmo? Eu quero respostas. Vai ficar nesse estado? Rapaz, eu sinto um pouco ruim, porque aqui era muito bom, porque os meninos estudavam perto, né? E aí eles disseram que apareceram uma rachadura no colégio e desitaram para... é. E aí não forçaram mais. E aí ele achou bonito alugar duas casas, né? Pagar três mil reais para não fazer colégio. Isso daí é bonito para eles. Eles até hoje não vieram oferecer uma solução, um outro terreno para construir uma nova escola? Não vieram ainda não. Já vieram muito, mas para afirmar o colégio. Para ver se faz mais um dia na frente, né? Um dia que o prefeito entrar, porque ele mesmo não vai entrar e nem vai ganhar. Esse telhado aí, vocês sabem para onde é que foi? Rapaz, foi para a prefeitura, que os carros eram para a prefeitura. E justamente o que ajudou a tirar, foi até um rapaz chamado Leite. Leite, Leite. E até agora nenhum terreno, nem escola, nem projeto? Nem terreno, nem projeto, nem nada. Sabe que estão dentro, queimando dentro de uma casinha ali alugada. Sem ventilador. Sem ar-condicionado. Sem nada. Olha, meus netos estudam lá, eu estou dizendo porque meus netos estudam, né? E aí está acontecendo isso daí, que o prefeito está olhando mais para lá, para a casa dele. Agora para os pobres, não. Eu gostaria de informar o prefeito que aqui no Barrio Prata tem morador. Assim como teve morador para votar para ele, ele podia pelo menos olhar para cá, para o Barrio Prata. Se hoje os filhos da gente se encontram dentro daquela escola, que ele diz que é uma escola, que é uma casa alugada, que os filhos da gente estudam, um calor imenso, criança passa mal, desmaia, dor de cabeça. O banheiro, que as crianças quando chegam em casa e contam misericórdia. Então, primeiramente, eu tenho que dizer para o prefeito, pelo menos olhar aqui para a Prata, que é o único lugar que também não tem água encanada, é aqui na Rua do Sol. Eu já faço 20 anos que moro aqui nessa rua, mas nunca soube que foi ter água encanada nessa bendita rua famosa. Então, eu gostaria de dar esse recado para ele, que quando ele passar na entrevista ele dizendo bendito seja Deus, que ele lembre dos moradores daqui do Barrio Prata. Essa é a mensagem que eu tenho a dizer para ele. Quer dizer, os filhos de vocês, eu conversei com uma criança ainda há pouco, ele disse que lá é quente, fica aquela quentura. Então, isso preocupa vocês como pais, com certeza. Com certeza, porque a gente jamais quer ver o filho da gente passando aquela agonia que ele está. Porque não é justo criança. Olha, tem crianças ali de um ano até os 10 anos, para estar naquele sofrimento ali, um calor absurdo. Aí ele fala que a merenda é de qualidade. Eu não estou nem aí, eu não quero se ele fale de mim, ou que ele fale bem de mim, ou fale mal de mim. Eu não dependo dele. Nunca saí da minha casa para me pedir favor para ele, porque a única vez que eu olhei ele aqui foi no tempo de eleição. E até hoje, quando agora eu vim olhar, foi no tempo que ele veio fazer a entrega da inauguração ali do posto Prata. Porque pelo menos ele podia botar a mesma escola para funcionar ali no posto, que tem bastante sala adequada, é ventilado. A escola podia ser transferida para ali, sendo que os filhos da gente podia sair daquela casa ali abafada. E onde se disse que é UPA, que a gente vê atendimento só da atesa, a quarta, e só. Podia pelo menos botar a escola para funcionar para ali, e o postinho de saúde para ficar do outro lado da sala desocupada, porque ali tem bastante sala, meu irmão. Ali dava uma escola, ó, uma maravilha. A gente sabe que a escola foi interditada, né, que causou todo esse impacto negativo nos pais. E o que a prefeitura prometeu? Construiu outra escola aqui na comunidade? Sim, prometeu sim. O prefeito, o atual prefeito, eu me lembro bem que ele veio nas nossas casas, né, pediu um voto de confiança. Nós demos esse voto, ele falou que nós teríamos uma escola. Infelizmente, a escola está nessa situação. Inclusive, meu menino de 9 anos disse, mamãe, eu não quero mais estudar ali, porque ele está numa lata de sardinha. A sala de aula do meu menino é como o tamanho do meu banheiro, praticamente. Então, inclusive, eu como mãe estou tirando, vou tirar o meu filho da escola e colocar em outra escola mais adequada. Porque não é justo, em pleno século XXI, a gente está fazendo casa de uma casa, uma escola, né. E isso é muito, é muito triste para nós mães, porque nós queremos o bem dos nossos filhos. E ele, como pai também, eu tenho certeza que ele quer o bem das filhas dele. Então, nós, como pessoas simples também, queremos realmente uma escola, porque ele prometeu que ele faria para nós uma escola. Ele prometeu muitas coisas, mas aqui, infelizmente, nós estamos esquecidos. É como o bairro não existe. Infelizmente, só existe para talão e água. Aqui nem água se tem, né. Não tem água de jeito nenhum. Então, quando falta água, é um sofrimento para nós mães estar carregando água. Mas o talão de água para pagar, isso chega. E, infelizmente, não tem mais como a gente viver nessa situação, né. Que ele possa olhar para nós, que ele possa lembrar do voto que ele prometeu de confiança, né. Que ele faria por nós o que outras gestões não fizeram. E deixar bem claro que não é perseguição política. Eu, como mãe, eu tenho o direito de reivindicar os direitos dos meus filhos, porque eu quero o melhor para eles. Pois é, essa escola já foi alvo de várias denúncias. Já veio vereador, já veio Ministério Público, já vieram engenheiros, né. Enfim, e ela foi desativada. Levaram, a prefeitura levou o teto. Foi aproveitar em outra obra. E a promessa era que seriam, encontrariam um terreno para construir uma escola nova. B.O., dá uma tristeza em ver uma escola dessa com mais de 10 salas, desativada. E a população da Prata continua sem uma escola para dizer que é sua. Você que é representante aqui da comunidade, que é líder comunitário, como é que você se sente ao entrar nesse cenário aqui? Jefferson, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Esse aqui é o nosso maior palco de destruição. O que a gente chega aqui é uma tristeza enorme, né. Onde os nossos filhos e fias poderiam estar sorrindo nessas salas, correndo nesse corredor. E a gente vê toda essa estrutura, né. E eles condenaram e acharam, por melhor opção, desativar a nossa escola. E voltamos mais uma vez para uma casa alugada. Uma casa onde as salas não fornecem condições para as nossas crianças, né. Como essa escola aqui fornecia. Então o apelo que a gente faz para os nossos poderes é que essa escola aqui, eu creio que tem jeito sim. A maior opção dela aqui não foi demolir. E sim era uma reforma. A gente vê as paredes intactas, a gente vê até o próprio muro, como vocês podem ver. A gente não vê uma rachadura. Mas aí eles acharam a maior opção foi desativar ela. Fazer um sistema de drenagem aí no terreno, né. Se vocês podem mostrar esse terreno aqui, realmente ele alaga, né. Mas se tivesse toda uma estrutura de drenagem aqui para que essa água descesse, essa escola não era para estar desativada, né. E eu creio que a Prata, ela, nesse mandato ela não vai ter uma escola, né. Ele chegou na UBS e fez um discurso de ódio, né. Como todos os moradores aqui, eu creio que a maioria tem esse vídeo. Ele prometeu a nossa escola. Falou para uma mãe que a Prata hoje não tinha escola porque não tinha terreno. loucura, né, mentira, mentiroso, né. E a Prata tem sim terreno adequado para fazer uma escola. E hoje podemos ver já na reta final a gestão querendo fazer tudo, né. Prometeu no primeiro mês fazer uma UBS para a Providência e agora nos últimos meses está lá fazendo as pressas, né. E eu creio que aqui não era a melhor opção, né, desativar essa escola. E aí a gente vê também outros problemas da comunidade, como a falta de infraestrutura das ruas, as ruas estão aí largadas, muitas delas tomadas já pelo mato. Enfim, a Prata precisa de um olhar, né, do poder público, não é isso, Bel? Sim. Se prestarmos atenção, onde essa escola hoje aqui está implantada, Rua do Sol. A Rua do Sol sofre há décadas com a falta de água e não tem água encanada. Sofremos também há décadas aqui com a falta de água. Mês por mês a bomba queima. Por quê? Porque a comunidade Prata, ela começou a se esbandir. E aí o que acontece? Um poço fica sobrecarregado para a nossa comunidade, né. Então aqui, iluminação pública é péssima. A falta de água, às vezes também a gente fica aí dois, três dias, tem que correr atrás, né. As ruas aqui são somente capinadas, são as ruas da frente. Se vocês podem ir lá na UBS agora que o mato está dando bem aqui. Então o que acontece? A Prata em si é um bairro abandonado, né. Mas a gente está aqui para a gente fazer diferente, né. A gente quer fazer com que a Prata seja respeitada, porque a Prata hoje, ela está somente sucateada, né. E tudo passa bem na nossa porta e nada entra na nossa comunidade. E tudo passa bem na nossa comunidade. E tudo passa bem na nossa comunidade.